Alô? Alô, é a Nancy? Não, você ligou errado. Desculpa, mas então quem é você? Becky. Quem é? Já chegou aos 18, Becky. Completei? É, sim, devidão. Ei, aqui é do seu provedor de serviços local. Estou com uma pesquisa com os clientes. Eu estou muito ocupada. Por favor, só umas perguntas. E que tal a gente começar com... Qual seu filme te dá um favorito? Olha, não ligue de novo, tá? Ai. Droga. Quem exatamente você deveria ser? Sou a Floresta Britânica Não deveria dizer uma piada ou algo assim? Cuidado, paguei uma grana nesses queridinhos Doces ou travessuras Feliz dia das bruxas, alinquente